Olá, você que curte aqui o canal, Márcia Vilaça Bronze, trazendo novidade pra vocês do mundo do bronze. E eu vou te ensinar como é que você vai estar passando a parafina no corpo da cliente. Será que passa muito? Será que passa pouco? Será que tem que fazer uma camada espessa ou uma camada fina? Mas antes de tudo, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal pra ajudar a crescer um trabalho, aqui o nosso engajamento, tá bom? Pra eu estar trazendo mais conteúdo pra você como esse toda semana. Olha só, como é que você vai estar fazendo o bronze aí na sua cliente? Como é que você vai estar passando o produto no corpo dela, a parafina, que é isso que tormenta a personal bronze? Ou até você mesmo que está trabalhando aí, não tem certificado, mas está trabalhando no mundo do bronze, né? E quer entender um pouco mais do assunto. O que você tem que entender é que o sol por si só, ele já bronzeia, tá bom? O sol por si só, ele já vai te dar um bronzeado. E com parafina, e com ativador, e com óleos, a situação fica pior pra bronzear, né? Fica o mais rápido bronzeia. O que você também tem que entender é que o bronze, o bronzeamento, quanto mais graduativo, é melhor pra você e pra pele da sua cliente. Nunca prometa um bronze aí de primeira sessão, acho que vocês veem aí no Instagram, no... Ah, por falar em Instagram, me segue lá no Instagram, é Marcia Vilaça Bronze. Marcia Vilaça Bronze, eu vou colocar depois da descrição lá embaixo pra você. Marcia Vilaça Bronze, me segue lá também, pra você estar entendendo mais. Olha só, o que muitas bronzeadoras prometem em espaços é bronze de primeira sessão, tá? Aquele bronze nenhum, aquela marquinha perfeita. Não, isso não existe. Pra você trabalhar com segurança, com eficiência, com qualidade, o bronze é graduativo. Você sempre tem que mostrar poder e tem que mostrar sempre segurança quando se trata aí de bronzeamento, quando vai se falar nesse assunto, né? Que o bronze é graduativo. Cliente quer um bronze logo de primeira sessão, forte, potente? Não, aqui o bronze é graduativo. Quanto mais graduativo for o seu bronzeamento, melhor pra sua pele. Aqui a gente só trabalha com bronze saudável, minha filha. Tá bom? E assim que você vai falar pra ela. Então vamos lá pro que interessa. Como é que você vai passar a parafina no corpo da cliente? Você vai pegar a parafina, né? Não quero uma camada espessa. Nada de camada espessa de parafina na pele dela. Tá bom? Você vai fazer a fitagem, fita toda, né? Já esfoliou a pele da cliente? Esfoliou. Vai fazer a fita, né? Faz o biquinho de fita. Tá? Ela tá, ela suou, ela ficou suada. Tem água no corpo dela por causa da esfoliação. Então tira, seca, bacana, seca bem legal o corpo dela. E você vai tá fazendo aí, você tá passando a parafina. Olha só. Seca o corpo. Secou e vai passar a parafina em todo o corpo dela. Com esse movimento. Tá bom? Viu o áudio aqui? Com esse movimento. Passou. Tem parafina que é mais oleosa. Né? Mas tem parafina que é creme. E demora, né? Tem que ficar fazendo mais força. Essas parafinas oleosas, que são mais oleosas, né? Ela tem mais facilidade para ser passada aí no corpo dela. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Eu vou pegar um aqui. Vamos lá. Vou pegar essa cor aqui. Vou pegar uma parafina aqui com uma corzinha. Esse aqui é um creme, tá? Olha só. Exemplo. Olha. Dá para ver? Eu já vi espaço fazendo isso daqui, ó. É assim que você passa hidratante, creme na sua pele? Não, né? Sempre tá no rótulo você passar para fazer total absorção. Ó. Tá errado. Olha só como você vai fazer. Passou. Parafina na pele. Olha só. Tá sumindo, né? É até sumir. Você vai passar parafina no corpo da sua cliente até sumir. Total absorção. Pronto. Bastou. Ok? Se você for molhar, regou a sua plantinha, olha só. Total absorção, né? Regou, regou a sua plantinha lá, tá? Você não vai passar. Pelo menos aqui nos testes que eu faço, eu não repasso parafina nenhuma. Tá bom? Não repasso nada. Nem parafina, nem ativador. Só vou molhando ela de 10 em 10 minutos. Você vai molhando a sua cliente. E pronto. É só uma passada de parafina. Nada de exagero de produto. Assim você vai lucrar, assim você não vai gastar mais produto e o bronze fica perfeito. Maravilhoso. Certo? Entendeu? Ó. Total absorção do produto. Nada de camada espessa, nada de camada grossa aí para ficar mostrando produto. Eu vejo foto por aí que você tira uma foto e um monte de produto lá ao redor do biquinho. Não. Às vezes fica, né? Tem produto, tem ativador que ele tem uma cor mais forte e fica. Olha só. Total absorção do produto. É assim que você vai ter que passar a parafina no corpo da sua cliente. Mas, Marcia, qual é a parafina que eu vou ter que usar? Existem várias no mercado. Várias parafinas. Mas, de novo, o que você tem que entender é que quanto mais graduativo for o bronzeamento da sua cliente, melhor para você e para ela. Bronze seguro é bronze saudável. Tá bom? É assim que você passa a parafina desse jeitinho. E se você quiser entrar mais, dar mais um passo na sua carreira e na sua vida, se tornar uma personal bronze, trabalhar com bronzeamento natural, fazer renda, você pode olhar aqui embaixo a descrição do meu curso totalmente online. Está com uma promoção imperdível para o final do ano. Tá bom? Eu explico tudinho. Mas, aqui, de antemão...